Olá, a União está transferindo a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República terrenos para a construção de casas da mulher brasileira, um lugar onde elas terão acesso a serviços públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social e orientação para emprego e renda. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Rosângela Rigo, secretária adjunta da SPM. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bom, como é que está? Quantos terrenos já foram transferidos? Como é que está isso, secretária? Nesse momento já foram transferidos 12 terrenos de 12 municípios de capitais brasileiras, e em tramitação os outros terrenos das demais capitais onde serão instaladas a Casa da Mulher Brasileira. Então, a ideia de que tenha uma casa em cada capital do país. Exatamente. O programa foi construído e pensado para que em cada capital do país nós tivéssemos a construção de uma Casa da Mulher Brasileira, que é justamente uma união, uma articulação de serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres, para a gente, de fato, cumprir o que preconiza a Lei Maria da Penha, que é assegurar a essa mulher que sofreu algum tipo de violência, violência doméstica, a violência física, a violência psicológica, a moral, para que ela possa ter um serviço e esses serviços estejam integrados e que ela tenha, no mesmo espaço físico, a condição de, ao fazer o boletim de ocorrência, ter a oportunidade de ter o atendimento psicossocial, o tribunal, o juizado do Tribunal de Justiça do Estado, o juizado especializado, ali próximo para que ela possa dar sequência ao processo a partir do boletim de ocorrência. E com isso também a gente consegue uma maior celeridade nos processos e busca do julgamento do agressor, da violação. Qual é o papel do governo federal, digamos assim, na parte financeira? É o governo federal que vai investir, destinar recursos para a construção dessas casas? Exatamente. O governo federal está investindo na construção, é o terreno do governo federal, a construção é do governo federal e a manutenção por dois anos dessa casa das mulheres brasileiras, ela também será subsidiada pelo governo federal. E depois desse período? A partir desse período, daí todos os órgãos e instituições que estão dentro da casa são responsáveis por essa ação e daí por dar continuidade ao trabalho, coordenado sempre pela Secretaria Estadual de Política para as Mulheres e a Secretaria de Políticas para as Mulheres das Capitais Brasileiras. E quando é que essas casas devem começar a funcionar? Alguma previsão? Sim, sem dúvida nenhuma. Com todo o processo já da licitação feita para o início das obras, tudo mais, a previsão é de que a gente tenha. Em julho de 2014, 11 casas já construídas nas capitais brasileiras. Bom, você já falou um pouquinho sobre o funcionamento, né? De como vai ser. Vai ser um endereço público, enfim, é diferente da casa-abrigo que a gente tem hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. É um equipamento totalmente diferente. A casa-abrigo acolhe as mulheres quando elas estão em situação de risco de morte, ameaçadas e elas precisam estar num lugar seguro e, portanto, de não conhecimento da população, do público em geral, para que elas possam estar acolhidas e seguras nesse sentido. Já a Casa da Mulher Brasileira, nós vamos construí-la sempre num lugar de fácil acesso, de grande mobilidade dentro das capitais brasileiras, que elas são diferentes, muito diferentes umas das outras. São Paulo tem uma dinâmica, Recife tem outra, enfim, Rio Branco outra, Porto Alegre, exatamente. Então, mas sempre a ideia é de garantir o acesso dessas mulheres à casa. Então, garantir que a gente tenha um grande fluxo de transporte público e que, ao contrário da casa-abrigo, este sim vai ser um equipamento muito divulgado. Porque como nós teremos nessa casa o juizado especializado, uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, o núcleo da Defensoria Pública e do Ministério Público especializado, o atendimento psicossocial e o atendimento de promoção da autonomia econômica, é fundamental que as mulheres saibam e a população inteira saiba aonde está esse serviço público. Então, certamente, todos os terrenos, inclusive que a gente está buscando, conhecendo e fazendo toda a análise, é justamente para ser um terreno aonde fique centralizado na capital para acolher e atender as mulheres da melhor forma possível. E vai ter uma infraestrutura também para acolher a mulher, no caso, se ela precisar dormir, por exemplo, por uma noite, por dois dias, enfim. Vocês estão prevendo isso também? Sim, também a gente está... Em situação de emergência? Também prevendo isso um alojamento que a gente está chamando de alojamento provisório, que é justamente para aquela situação que, às vezes, ela chega no final do dia e não consegue retornar para a sua casa, enfim. Então, isso é uma coisa que também tem na casa. E outra coisa importante que a gente vai ter na casa é o serviço de logística de transporte. Porque, além dos serviços que a gente tem dentro da casa, o objetivo também deste programa do Mulher Viver Sem Violência, que inclui a Casa da Mulher Brasileira, é também integrar com a rede de saúde, de atendimento aos vários serviços especializados da violência sexual, por exemplo, dos IMLs, que são serviços que não estão dentro da casa, mas que a mulher também busca numa situação de violência sexual. Então, a ideia é que com esta logística de transporte, a própria casa consegue levar a mulher para que ela também possa ser atendida nesses serviços. Então, a gente busca uma integração dos vários serviços e da rede estabelecida naquela capital para atender as mulheres em situação de violência. De onde é que surgiu a ideia de se criar essas casas aí pelo país? Bom, na verdade, as casas, elas vêm num processo de articulação e de, de fato, a gente implementar a lei Maria da Penha. Isso sempre foi uma preocupação muito grande da presidenta Dilma, que desde a sua posse disse que ela queria tolerância zero para a violência contra as mulheres. E a gente tem observado que quanto mais integrados os serviços especializados, melhor a gente consegue atender essa mulher. O atendimento é mais humanizado, ele fica mais acolhedor, você integra mais as ações e a mulher não tem que se deslocar de um lado da cidade para outro para buscar ajuda. E você consegue, então, ganhar tempo e garantir uma segurança maior para essa mulher. Também o governo brasileiro fez uma visita a El Salvador, que lá tem a cidade de La Mujer, que daí são vários serviços, serviços diferentes, inclusive, desses que a gente está oferecendo no Brasil. Mas a grande preocupação é garantir que os serviços preconizados pela lei Maria da Penha possam estar integrados e articulados entre si. Como é que fica a questão da área de fronteira? Ah, sem dúvida, isso é uma questão importante. O programa Mulher Viver Sem Violência, ele tem seis eixos importantes. E um deles é os centros de atendimento nas regiões de fronteira seca. Que também, até o final do ano de 2014, nós iremos construir mais sete centros de atendimento nas regiões de fronteira seca. Que é justamente para atender as mulheres em situação de violência, mas lembrando também que nesta região, o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas e a exploração sexual, infelizmente, ainda é bastante intensa. Então, também para a gente acolher essas mulheres, sejam as brasileiras ou as estrangeiras que estão no Brasil em situação de violação de direitos, mas fazendo esse atendimento também. E uma coisa importante também do programa é que nós vamos ampliar também o atendimento da Central 180, ampliando a sua capacidade de atendimento com o maior número de profissionais, transformando ela de central de atendimento para diz que denúncia, em relação à violência contra as mulheres, a exemplo do que é o diz que sim. E também nós vamos ampliar o número de países onde as brasileiras serão atendidas quando elas estão no exterior. Só para a gente entender, o que significa essa diferenciação de Ligue 180 para diz que 180? O Ligue 180 tem a sua principal função, que é assegurar as mulheres e transmitir todas as informações a respeito dos serviços que a mulher pode procurar nos diversos municípios brasileiros para, quando ela busca ajuda para sair de uma situação de violência. Então, e é uma central que também orienta sobre direitos, cidadania, o que é a lei Maria da Penha, quais os direitos que ela tem, enfim. E daí são todos os serviços, é uma central que basicamente visa acolher e garantir os direitos e cidadania das mulheres, para que com isso ela possa se sentir mais empoderada, mais em condições de escolher as formas que ela tem de buscar ajuda. Para a transformação em diz que, qual é a diferença? É que, além de a gente dar todas essas informações, toda a denúncia de violência, cárcere privado, violência física, a gente já encaminha para as autoridades que vão fazer a averiguação e vão buscar solucionar os problemas em relação à violência que ela está sofrendo. Bom, falando em lei Maria da Penha, o que avançou com essa nova legislação? Bom, acho que o Brasil tem, a gente poderia dizer que ele é antes e depois da lei Maria da Penha, no seguinte sentido, a violência doméstica contra as mulheres, ela existe desde sempre. A questão das relações desiguais de poder, a submissão das mulheres e a opressão das mulheres, ela está presente no nosso país e na sociedade, no mundo inteiro de uma forma geral. Mas, com a lei Maria da Penha no Brasil, o que foi possível? O Brasil, tanto o poder público, assumiu para si a responsabilidade, o Estado passa a assumir a responsabilidade de dizer que, em briga de marido e mulher, eu meto a colher e, portanto, eu me responsabilizo com serviços, com cuidado e com o acolhimento dessas mulheres, como também a sociedade começa a discutir e a gente tira aquele véu que escondia essa violência em relação às mulheres. Então, hoje, se a gente, olha, a gente tem sete anos da lei Maria da Penha, é uma lei que 98% da população conhece, então, ela mostrou para o Brasil que existe uma violência, mostrou para a sociedade que o poder público tem que se responsabilizar e o governo federal, nesses dez anos, vem fazendo com que isso aconteça, mas, acima de tudo, também ajuda a sociedade a ficar mais indignada, buscar ajuda e dizer um basta para a violência contra as mulheres. A gente pode afirmar que a sociedade, as pessoas estão denunciando mais? Com certeza. À medida que você desvela situações e você consegue oferecer mais serviços e as mulheres se sentem mais seguras para dizer, bom, eu tenho onde buscar ajuda, eu agora consigo romper com o ciclo de violência, que é muito dolorido e se todas as pesquisas e mesmo na nossa ação na Central 180, nas pesquisas que falam do perfil da violência contra as mulheres, a maioria das mulheres demora dez anos para denunciar a violência que ela vem sofrendo muitas vezes cotidiana. Então, quando você tem uma rede de serviços que acolhe, uma lei que criminaliza essa violência e que pune o agressor, com certeza a mulher se sente mais confiante e com isso também aumenta o número de denúncias, sem dúvida nenhuma. Diante do nosso atual cenário, quais são os desafios ainda que o Brasil precisa enfrentar nessa área? Eu acho que nós temos ainda muitos, muito a percorrer, o desafio ainda é grande. O Brasil ainda é o sétimo no ranking internacional de violência contra as mulheres, mas eu acredito que, assim, nós estamos sedimentando um caminho importante para enfrentar esse desafio, que é articular o atendimento, o acolhimento, a responsabilização do agressor no sentido de uma maior celeridade nos processos e você conseguir fazer com que o agressor seja punido, articulando com isso também as oportunidades para as mulheres de ela buscar uma autonomia econômica. Então, acho que é um ciclo que a gente está conseguindo, em especial com o programa Mulher Viver Sem Violência, trazer para diferenciar e para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. E o nosso desafio é cada vez mais fazer com que a gente mude valores, mude os conceitos, mude as relações entre homens e mulheres na sociedade. Isso é uma tarefa do Estado, da sociedade e de todos nós, né? E que não se faz de um dia para o outro, né, secretária? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Outras informações, então, na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.